Oi de novo. Boa noite, igreja! Boa noite! Feliz Natal, habitado a cada um de vocês. É muito bom estarmos mais uma vez na Casa de Deus, só que hoje com um motivo a mais. A programação de Natal é algo bem... tem sido bem tradicional na Igreja de Laranjeiras nos últimos anos. E eu, particularmente, eu gosto demais do Natal. E eu, desde que eu comecei a cantar em Coral, eu sou lá em 2009, na Escola Adventista, eu sempre participei de cantada de Natal. E, para mim, sempre foi a melhor época do ano. Eu costumo pensar assim que, para mim, realmente, Natal podia ser um mesmo, uma vez por um mês. Eu abri a mão do meu adversário para te arrepender o seu Natal de novo. Mas a gente sabe que, apesar de todo o contexto do Natal, todo o contexto comercial, todo o contexto para a gente fazer a gente gastar dinheiro e comer mais também, como eu não vou dizer, nós só podemos esquecer do contexto religioso, daquele contexto do verdadeiro sentido, do que aconteceu há mais de dois mil anos ou atrás. Antes de a gente começar o nosso momento de louvor, eu queria convidar você a uma breve viagem. Assim que Jesus nasceu, nós sabemos que pessoas importantes, pessoas conhecidas, foram visitadas. E pessoas saíram de lugares muito distantes só para ver o Filho da promessa. Então, nesse momento, eu queria convidar para você o nosso início de momento de louvor em tua vida, ouvinte e cantemos. Adoremos! Música Música Chegai-vos, ó crentes, Vinte jubilosos, sigamos a estrela do céu de Belém Eis que é nascido, Cristo rei da glória Vinte jubilos, vinte jubilos, vinte jubilos Vinte jubilos, vinte jubilos Vinte jubilos, sigamos a estrela do céu de Belém Vinte jubilos, sigamos a estrela do céu de Belém Vinte jubilos, sigamos a estrela do céu de Belém Vinte jubilos, nascido, glória das alturas Vinte jubilos, sigamos a estrela do céu de Belém O rei salvador Com amados louvores Glória a Deus vendemos O Cristo que ao mundo Desceu lá no céu Ah, para sempre Demos Deus conosco O rei te adoremos O rei te adoremos O rei te adoremos O rei salvador Amém Continuando a nossa breve viagem Do tempo Como eu falei Pessoas foram visitar Jesus Mas os pastores Os reis barcos Eles eram sábios Eles viram o sinal das estrelas Os pastores Eram pessoas comuns Mas de qualquer forma Mesmo eles serem pessoas comuns Para mim, se eu pudesse escolher um momento No contexto do nascimento Seria esse que eu voltaria no tempo Imagina, você está lá No campo À noite Com a brisa Cuidando das ovelhas De repente você olha para o céu Começa a ver uma luz muito forte Está crescendo Você começa a ouvir Música Você não sabe o que está acontecendo E do nada Uma legião de anjos Cantando Glória a Deus nos atua Nas alturas E paz na terra E aos homens Com certeza Deve ter sido um dos momentos Mais fantásticos De todo o contexto Que envolveu o nascimento de Jesus Então nesse momento Gostaria de convidar para você Enquanto você cantasse E aí vai ter sido Lá no tempo Lá atrás Surgem anjos Lá no tempo Lá no tempo Glória a Deus nas alturas Não se alegres os pastores Teu infante celestial Me acrescenta aos seus loucores A loucura angelical Glória a Deus nas alturas Glória a Deus nas alturas Glória a Deus nas alturas Persumir de me cuidado Mas do céu me tem louvor Ele é o Salvador amado Vem merece o nosso amor Glória a Deus nas alturas 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 Mesmo que não fosse um Natal. Então, agora, eu queria convidar você para cantar ao vosso o hino Natal. Feliz Natal! Natal! Feliz Natal! Feliz Natal! Eis que nasceu nosso rei divinal A paz então em pó, em céu, terra e mar Ao descer sobre o reino, a luz estrela A luz do Salvador, brilhou mais e mais E brilhou aos seus pés, homens e seus orientais Natal, feliz Natal, Natal, Natal Eis que nasceu nosso rei divinal A luz que fez brilhar, a paz divinal Que encheu todo o céu de tudo se crena A luz que ainda está, o céu a luz e Vem também nossos pés a Jesus conduzir Natal, feliz Natal, Natal, Natal Eis que nasceu nosso rei divinal Amém, que esse rei divinal no rei divinal Pode continuar crescendo nossas vidas No Natal e durante todo o ano Para que possamos levar esse ensino ao mundo A todos aqueles que precisam conhecer a verdade A todos aqueles que precisam conhecer a verdade